Esther Matos teve falta de lucidez e confusão mental durante sangramento cerebral. Esther Matos teve falta de lucidez e confusão mental durante sangramento cerebral. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha em primeira mão. Para não perder mais nenhuma novidade, se inscreva no canal e deixe seu like. Já em casa, de auto-hospitalar, depois de passar um dia internada por conta de um sangramento cerebral. Esther Matos falou como é bom estar fora do hospital e contou que precisa seguir em repouso. Nem acredito que estou em casa no meu banheiro. Lavei o cabelo, lavei até a minha alma. Obrigada minha equipe, fãs, amigos, seguidores, todo mundo que me desejou boas energias que fez orações. Tenho certeza que a energia de vocês fez toda a diferença. Vou descansar e continuar me cuidando, disse ela em vídeo. A influenciadora digital disse que achava ser apenas uma virose e descartou. Inclusive, ter contraído Covid-19, após exames realizados. Cinco dias atrás comecei a me sentir muito mal aparentemente um quadro viral. Senti dor de cabeça, mas nada grave, nada forte. Tive dores no corpo, um dia de febre, garganta inflamada e muita tosse. Fizeram exames mas me disseram que eu não tinha nada. Fiz teste de Covid e deu negativo. Recebi apenas soro na veia e dois comprimidos. Esther voltou, então, para casa e segue tratamento. Voltei para casa, continuei sozinha, comprei os remédios que me receitaram. Fiquei dois dias ruim demais, mas era, aparentemente, algo viral. Como não era Covid, poderia ser virose. No segundo dia, comecei a ter dores de cabeça. Até então era apenas dor de cabeça. Pouco depois, piorou, era uma dor surreal. Nunca senti isso em minha vida, na cabeça inteira. Eu não conseguia abrir o olho. O que preocupou foi a evolução da dor em questão de minutos. Confusão mental. Acompanhada por amigas, Esther afirmou que teve confusão mental e falta de lucidez. Estava com as minhas amigas. E elas falaram que nesse momento em que estava com dor de cabeça, comecei a apresentar falta de lucidez. Comecei a ter confusão mental. Elas perguntavam coisas e eu não conseguia responder. Eu não lembro de nada disso. O que lembro é de estar no hospital já. Entenda o caso. Stephanie Matos, de 23 anos, deu entrada em um hospital de Salvador na segunda-feira, 21 de março. A influenciadora digital e espeoa de A Fazenda, estava numa cadeira de rodas e com a cabeça coberta, segundo testemunhas. Apesar de postagens nas redes sociais apontarem que poderia ser um problema relacionado à correção de uma cirurgia plástica no nariz, feita há cerca de um mês. A equipe de Esther explicou que o quadro foi causado por um pequeno sangramento no cérebro.